E aí, o que aconteceu com sua borboleta? Ah, compadre, se você soubesse, ela se casou com outro. Loucura! Isso é o que é? Loucura! Então a tia Cecília se apaixonou pelo mocinho, e o Santos não sabe. Santos fica perplexo ao saber das coisas que aconteciam na fazenda, bem debaixo de seu nariz. A sua tia Cecília espera um filho do Antônio Sandoval. Dona Bárbara, hoje, nove da noite, na CNT. A CIDADE NO BRASIL